Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Eu vou contar pra vocês... Eu vou contar não. Eu vou dizer pra vocês o kit dessa pandemia, porque não tem um nome específico. Pra você sair da rua, você tem que usar esse kit. Não é necessariamente usar tudo que tá aqui, mas pelo menos uma coisa você tem que usar. Então, gente, eu não sei o nome que eu ia pôr nesse vídeo. Não sei se é kit da pandemia, ou kit da quarentena, ou kit dessa doença, ou kit de alguma coisa. Kit desse vírus é kit de alguma coisa, não sei ainda, mas pronto. Então, gente, vamos lá começar. Aqui em Leiria, pelo menos onde eu moro, você vai no site, que eu não sei qual é o nome do site, porque me mandaram um link, mas você tem que ir no site e se cadastrar lá. Você não paga nada por isso, apenas se cadastra e dá o seu número de contribuinte. E depois eles te vão mandar um e-mail dizendo o dia e a hora que você tem que ir lá buscar. Tipo, das oito, eu tive das oito às duas. Quem for de Leiria, eu não vou deixar aqui embaixo porque, né... Mas quem for de Leiria e tá interessado, chama eu lá no Instagram, que eu vou mandar o link pra vocês. Vocês vão receber o quê nesse kit? Eu vou mostrar pra vocês. Não sei se isso ainda está disponível, mas eu acho que está. Por isso, se você for de Leiria e está interessado, me chamem lá no Instagram, que é esse daqui, que eu te mando o link por lá, tá bom? Vamos lá mostrar o kit que eles te dão. Tipo, é muito interessante porque tem muita gente que não pode te comprar e, tipo, pessoas mais idosas que não sabem mexer na internet, elas simplesmente vão na junta de freguesia, se eu não me engano. Eu acho que é. Se não tiver errado, eu ponho aqui embaixo, mas eu acho que é. E eles te fazem o cadastro lá e te dizem o dia certinho que você tem que ir lá buscar. Eles te dão essa sacola aqui, dizendo Leiria. Aí, tipo, nessa sacola, o que que vem? O kit, né? Ó, minha Mandy. A liseira tinha roxa e tinha lilás. E eu, como menina que sou, escolhi a lilás, né? Pra combinar com as minhas unhas. Tipo aquelas. Você pode fazer isso em toda a sua família. Você apenas vai ter que pôr o número de contribuinte da sua família, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua filha, do seu filho. E eles te vão dar um kit pra cada pessoa. Vem esse papel com instruções de como montar essa viseira. Tá desmontada, a gente vai montar ela. Mas é isso. Depois... Ela é suposto que vai ficar assim. Mas depois eu mostro pra vocês. Depois também pode fazer isso como coroa de princesa. Tô brincando, gente. Isso é coisa séria. Mas é engraçado. Depois vem uma máscara. O kit é esse. É essa viseira e uma máscara. Tá em a máscara. Escrito leiria. Nem está aberta. Eu ainda não abri. Mas eu vou ver com vocês, olha. Tá escrito leiria. Não, vocês já perceberam que tá escrito leiria. Se é leiria que está... Eu não sei se isso tá sendo em todo Portugal, mas eu acho que tá... Não sei. Mas era legal que se fosse. Mas na minha cidade tá sendo. Não dá mais. Eu só não gosto de usar máscara. Por quê? Eu não consigo usar os meus brinquinhos. As minhas argolas, né? Brincos normais ainda vai. Agora as minhas argolas, que eu amo argolas, não dá, gente. Fica assim, gente, essa máscara. Então, gente, isso foi o que veio no kit, tá? É bem interessante mesmo passar essa informação pra vocês. Eu estava usando essas aqui. O meu amigo disse que seja pedreiro. Eu disse que nem isso. Isso é de pedreiro, filho. Porque a gente tem que entrar com máscara, tá? Mesmo que for de pedreiro ou não, a gente tem que... É pedreiro? Eu não lembro o que que ele disse, mas acho que ele é pedreiro. E, tipo, eu estava usando essa máscara aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Eu estava só usando essa. Ela tem esse negócio aqui pra apertar, mas quanto mais você usa, mais isso fica largando. Então, tipo, isso já não tá fazendo resultado nenhum. Gente, não liga pra aqui, porque a gente não pode usar base mais, tá, menina? Eu acho que senão vai ficar tudo cheio de maquiagem. E eu não sabia. Eu fui, pus e está tudo cheio de maquiagem aqui do lado. Então, tipo, isso daqui abre aqui. Ah, não abre. Eu jurava que isso daqui abria. Eu ia dizer, tipo, isso abre aqui e você pode... Olha, abre o final. Ah, abre. É, gente. Olha, desmonta aí, velho. Porque supostamente desmonta pra você comer. Olha aí, você desmonta. Aí você vai e põe na boca e come. Mas eu não sei se isso é mesmo assim. Eu abri agora, esse cara nem é assim. É, e tem tudo uma justificação. Porque eu estava achando que era assim. Porque eu vi um menino no TikTok que ele estava indo nos cafés. E ele tinha que beber, tipo, ele estava bebendo um suco com isso. Talvez já montou. Por isso eu não estraguei nada. É próprio assim. Isso é, provavelmente, é próprio assim. E o menino desmontava isso. Desmontava isso daqui. Bebia com... Calinha. Que eu não sei como é que existe no Brasil. Calinha. O canudo, isso mesmo. Tempo que eu cheguei em casa, porque eu só tinha ela, gente. Eu não tinha outra. Eu tacava álcool nela, né? Porque eu vim da rua com ela. E está caindo até hoje. Tem que ela estar aqui em casa. E tipo, gente... Como eu só estava tendo essa máscara aqui, a minha esteticista perguntei para ela, porque ela estava usando umas máscaras e tal. E eu perguntei para ela onde ela tinha comprado. Porque eu também queria comprar uma de pano, né? Porque eu só estava tendo essa. Aí, ela disse que era na costureira, a parte da casa dela, bem baixinho. Eu saí de lá e fui na costureira. E encomendei três. No caso, era três por seis euros. Eu achei super barato. Então, eu pedi uma para mim, uma para minha mãe e uma para minha irmã. Eu pedi a minha assim. Ela é super bonitinha. E cada uma com estampas diferentes, né? Para não ficar igual. Não sei delas. As delas devem estar por lá. Não sei como é que elas guardaram. Depois, eu recebi... Recebidos da quarentena. Recebidos da quarentena. Aí, eu recebi, gente, três máscaras. Eu vou deixar aqui o contato da pessoa para você encomendar quem for da zona do Leidia, tá bom? Três máscaras por cinco euros. Então, gente, tipo, é mais barato do que eu comprei. Então, tipo, eu paguei na outra seis euros por três máscaras. Essa é cinco euros por três máscaras. A gente ainda economiza um euro. Então, se você for da zona de Leidia, eu vou deixar aqui o contato, tá bom? E vocês ligam e dizem que vieram por mim, tá bom? Obrigada. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. E a Envy Rodrigues que vieram por mim, tá bom? Obrigada. Eu vou mostrar as máscaras que eu recebi. Então, gente, eu recebi essas três máscaras, ó. Essa preta aqui, básica, né? Quem não gosta de máscara preta? Ó. Gente, ela pega aqui. É tipo essa daqui de Leidia, sabe? Tem parecida mesmo. Essa eu vou dar pra minha irmã. Essas daqui são de tecido. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Eu vou tirar isso. Mas isso daqui é de tecido, tá? Dá pra lavar. Então dá pra lavar essas, que são tecidinho. Aí tem essa daqui, que é de baby. Essa daqui também era pra minha irmã, só que não serviu nela. Então vamos arranjar um bebê pra dar. E a minha máscara, tcharam, é de bolinha, gente. Olhem só como é que ela é, de bolinha. É um coestrinho. Meia bege, com bolinhas brancas. Eu super amei. É, super amei. Gente, tem que tampar o nariz, tá? Não é só a boca, não. E ficou assim. E, gente, dá pra combinar com vários looks também. Agora, gente, vamos passar por outra coisa muito importante. Luvas. Dá aí as luvas, amiga. Obrigada. Gente, assim, não sei vocês, mas eu acho que a gente deve usar luvas. Quando a gente foi no supermercado, eu acho que nós temos que usar. Porque a gente não sabe quem mexeu naquele produto, naquela carne, naquele leite, naquele suco, naquele chocolate, naquelas bolacha, naqueles brinquedos, naquele papel higiênico. Naqueles ovos, naquela bebida. Os carrinhos, assim, a gente não sabe quem mexeu. Então, é bom sempre a gente prevenir. Então, sempre leve luvas. Põe na bolsa e tal. Sempre ande com luvas. É sempre importante. Pra ir pro supermercado, isso, eu acho que a gente tem que levar luvas. Porque, realmente, a gente não sabe quem mexeu nas coisas. Não sabe. Então, próximas coisas. Muito importante também. Álcool. Álcool normal. Importante dizer que o álcool em gel não substitui detergente da louça. Por quê? Eu vou explicar pra você. Porque o detergente da louça tira gordura. Tira tudo. Por isso que o detergente da louça é bem melhor. E o detergente da louça, a gente tira as bactérias, é bem melhor que álcool em gel. Sabonete ou sabonete líquido é bem melhor do que álcool. O álcool, gente, vocês não podem usar isso na cozinha, tá? Senão vocês pegam uma explosão. Fazem uma explosão em casa. BUM! Então, tipo, não lassem isso na cozinha. E cuidado com as crianças. Por quê? Eu vou dizer pra vocês. Tipo, eu vi uma menininha na televisão que ela passou álcool e tal. Desinfetou a mãozinha certinho. Parece que não tinha saído o álcool todo. E ela passou a mão no nariz. E ela começou a ter adicinação e desmaiou. Por causa do álcool. Então, cuidado com o álcool com as crianças. Depois nós temos álcool em gel. E esse tem sempre na bolsa, tá? Esse pequenino a gente põe sempre na bolsa. Como a gente vai pro suminificado ou mexe em alguma coisa, a gente sempre põe esse daqui na bolsa. Leva na bolsa esse álcool em gel. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que possa vos ter ajudado de alguma forma. Por favor, se previnam quando forem sair de casa, tá bom? Por isso, então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho de notificação. Se vocês tiverem interesse em comprar máscara, eu vou deixar aqui o contato. O nome dela é Clinir. Também vai estar aqui o nome dela e o número dela, caso vocês quiserem ligar. Encomendando as vossas máscaras, porque eu achei super barato. 5 euros, 3 máscaras. Enquanto eu paguei 6 em 3 máscaras. E você pode escolher a estampa, só uma cor, o formato. Então, tipo, ela tem várias pra vocês escolherem. Digam que vieram por mim, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tá mamãe, tá? Tá vendo?